salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera um novo método não é tão novo assim tá bom galera e você está criando seus próprios carros moda de rapaziada é exatamente isso o método solo é o Merge Benes tá bom galera é é o seguinte a voz melhorou eu tô um pouco melhor hoje já me sinto melhor graças a Deus aí vai do céu tá certo e aí pessoal tô voltando aí hoje tá certo o que que acontece hotfix a fajo não mexe mais na arena eu postei um Merge ontem aí das fajo e tal ela fica travada no chão tá bom então é porém dá para fazer daquele jeito que eu postei ontem até daria com escuba mas é uma merda tá certo vai ser trabalhoso demais e é o seguinte vou trazer esse novo método aqui tá bom é um glitch que ele já tinha tomado um hotfix tá certo e eu consegui somente dar uma e dar uma melhorada ali e fazer ele funcionar novamente tá bom junto com a dica tá certo um parceiro aí escrito do canal o louco pouco tá certo mandou uma dica e fez de uma forma lá tá certo e eu consegui aqui trazer esse método aqui então muito obrigado louco pouco valeu aí pela dica tá bom eu consegui dar uma melhorada em cima da dica do louco pouco para fazer esse método funcionar aqui tá certo então vamos lá galera para fazer esse glitch solo de criar carros moda jogando a tonagem para o outro é basicamente assim galera inicialmente seria com este veículo aqui tá bom é outra coisa vamos começar pelo início de tudo vamos lá eu nasci no bunker eu acho que não é necessário eu acho porém eu nasci lá tá bom então se vocês quiser fazer sem restaurar no bunker deixa nos comentários tá certo aí mano deu certo não precisa restaurar no bunker eu peço essa esse esse feedback de vocês aí tá certo então eu vim para arena vamos fazer o glitch aqui na oficina da arena tá certo e pessoal a parada é o seguinte vamos ter que ter o mecânico né vamos começar aqui pelo início de tudo vamos lá vamos vir aqui na internet arena war tá certo vamos vir aqui em renovar oficina clica aqui em mecânico tá bom já tá com os três mas aí você compra os mecânicos aí compra logo os três tá bom galera eu vou comprar um se você não tiver grana enfim outra coisa vamos precisar da hat truck basicamente inicialmente parece que é só com ela tá certo eu não testei com outros aí tá bom inicialmente na época que esse glitch saiu eu não gravei ele tá certo porque tinha um da faixa que era muito melhor e quando eu fui gravar ele agora ele ainda não continua funcionando aí só dei uma pequena melhoradinha lá de leves tá certo galera eu consegui só trazer essa versão para vocês aí nova tá bom então é então quando ele ele saiu esse glitch era com a hat truck então vamos fazer com ela também tá bom é 37.500 é merreca tá certo então vamos lá galera vamos usar é eu já tenho aqui alguns carros modded aqui dentro da minha oficina e eu tenho uns carros limpos que não é modded tá bom então vamos lá vamos dar uma seta para a direita aqui galera esse glitch funciona para xbox e ps4 do mesmo jeito tá bom do mesmo jeito beleza a parada é o seguinte ó a gente entrou com a hat truck sair do veículo entra no veículo novamente tá bom galera e aqui vai começar a treta de vocês isso aqui é um pouquinho é um pouquinho chato mas você vai fazer uma vez só depois que você fizer é massivo solo vai criar um carro atrás do outro tá vendo ali em cima que aparece seta para a direita e seta para a esquerda direita para modificar seta para a esquerda para voltar o depósito a gente vai fazer bem rápido direita e esquerda bem rápido direita e esquerda bem rapidão se a gente demora muito né a gente vai é acessar a oficina e se a gente for muito rápido a gente sai para o depósito tá bom então galera aí a gente volta e aí essa vai ser a assim o inicial a única dificuldade desse glitch é essa tá certo é a única dificuldade desse glitch é essa tá bom então a gente saiu aqui a gente volta entra de novo no carro e vamos de novo direita certinha direita esquerda bem rápido e falar de novo sair para fora então vocês vai ficar tentando fazer isso até vocês conseguir tá certo eu vou acelerar o vídeo vamos ver quantas tentativas eu vou conseguir tá certo para vocês aí é saber aí que realmente tem uma dificuldade mas dá para fazer tranquilo tá bom vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu entrei no meu Adder né, eu vou retornar ele, eu vou com esse menorzinho aqui. Olha aí galera, olha que loucura, tá certo então? Aqui obviamente ele pressionou o carrinho, então aqui a parada é o seguinte. Um pequenininho, pera aí, vamos entrar aqui no que é mod, aqui ó, ótimo. Então eu dou uma seta para a direita, saio do veículo e vamos ver se daqui eu consigo teleportar para o de baixo, olha lá, teleportou, tá vendo? Eu entro no de baixo, tá vendo? Ótimo. Então o que você vai fazer aqui galera? Liga aqui nos seus contatos, liga no Simon, liga no Martin, liga no Gerald e solicita um serviço. Ele vai vir aqui ó, para a lista de serviço, tá bom? Eu pensei que tinha uma aqui, não tem. Então eu vou ligar aqui, vamos ver, eu vou ligar no Gerald e vou solicitar um serviço. Tá bom galera? Para a gente poder fazer a tunagem desse carrinho que está ali embaixo, olha que loucura que ficou galera. Então realmente, vai ter que achar aí, você vai ter que ver qual é a posição que você vai melhorar para você e que vai ser bom. Você tem que saber que o carro que recebeu o mod tem que teleportar, tá bom? Olha lá, já chegou o serviço, eu clico aqui, tá bom? Olha o serviço do Gerald chegou, eu clico mais uma vez e agora aumenta a sua televisão, segura o start, você vai soltar o start, meio segundo depois clica no convite. Tem que aparecer o menu de pause e ouvir o barulhinho do convite, beleza? Vamos lá. Deu certo, tá bom? E aqui galera, a gente não precisa subir em serviço titânico não, tá bom? A dica do Hamilton Barbosa, valeu Hamilton, obrigadão pela dica aí, o Hamilton Barbosa deu essa dica e falou, irmão, não precisa e realmente não precisa, tá bom? Então assim que eu sair daqui, eu já clico para entrar no carro e seta para a esquerda, né? Y e seta para a esquerda, quem for do PS4, triângulo e seta para a esquerda, tá bom? Saiu daqui, entro e seta para a esquerda lá, eu fui puxado, tá bom? Fui puxado muito rápido para o lobby, então assim que der certo, eu já vou ficar apertando de sair do pause e vou já entrar no carro e seta para a esquerda, tá bom? Vamos ver, ó, tá teleportando, ótimo, vamos fazer de novo, certo? Dá uma giratória aqui, ó, fechou o menu, entra no carro e seta para a esquerda lá, ó, tá vendo galera? Nem precisa entrar no titânico, tá bom? Mais uma dica aí, parceria aí, o Hamilton Barbosa mandou essa dica aí, é muito boa, evita o serviço titânico, tá bom? Galera, para manter o mod, entra no carro, tá certo? Entra no carro, põe uma, faz alguma alteração nesse veículo, beleza? E aí galera, já era, já vai ter o carro mod, tá bom? Salvo, beleza? Vou vir aqui, vamos pôr, vai, é, luzes, pô, perdinha já, né? Então galera, é, arrumem uma alteração aí para vocês, tá bom? Coloquem o que vocês quiserem, tá certo? E aí galera, é só retornar esse veículo e trazer um outro e aí vocês vai aí, é, vendo as melhores posições deles transportar o carro, beleza? Eu vou fazer mais uns aqui, mas vocês já entenderam, é massivo, é só pegar outro carro e tentar fazer de novo, tá bom galera? E aí você tente achar as posições aí para poder conseguir acertar o time ali do teleporte, beleza galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado, arrebenta no botão de like, eu sei que não é um método tão bom, mas é o único que está tendo, Hotfix está firme em cima aí dos Merger, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto!